Quero fazer diferente, eu vou fazer uma surpresa pra ele, eu quero chamar o Guilherme aqui nesse momento. Oi gente, é um programa, é um programa diferenciado, é um programa, porque é dia primeiro, então nós estamos recebendo nossos parceiros aqui, visitando, né? O Guilherme é a primeira vez que tá vindo aqui no programa, é parceiro do programa. Rapaz, tá, mano, esse cara... Oi, Guilherme! Você tá bom? Chega de cá, fica de cá, fica de cá que eu vou ficar de cá. Ou você de cá, não, 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 pode ficar daí mesmo, tô brincando. Bom dia, meu irmão, você tá bom? Bom dia. Bom demais receber você aqui, rapaz. Obrigado por abrir as portas aí pra grande honra que tá participando do programa. Que tamanho desse honra, rapaz. Realmente deve ter um coração grande, é gostei, é lógico, eu tenho que tratar o parceiro. Cala sua boca, você fica quieto aí, você fica quietinho aí, já tá ali. Ele é casado, gente, ele é casado, eu sou casado também. E bem casado. É todo mundo casado, é porque o povo brinca muito aqui, mas é claro, você veio falar da Grande On, que a Grande On é a empresa que já tá com o programa Amigos da Estrada, né? Graças a Deus, somos parceiros. E a Grande On, gente, ela resolve a sua situação, você tem um caminhão batido, você tem um carro pequeno batido, você está aí com até moto batida, você chegou pra fazer a diferença. Exatamente. Nós temos compradores espalhados no território nacional. Faz a intermediação. Nós fazemos a intermediação. Entendi. Aquela questão, vou cortar você um pouquinho. Sem problema. Tá aparecendo, como é o nome daquele cara lá da Globo, do Faustão, né? Vai cortando o carro. Mas a pessoa quer adquirir, você tem o veículo. Tem um veículo. E se a pessoa quiser desfazer também, você tem? Eu tenho o comprador. Ah, então, gente, precisou. E documentação atrasada, você resolve? Acompanhamos todo o procedimento de perto até entregar o veículo transferido. Tudo certinho. Tudo ok. Então, gente, o que acontece? Você precisou, olha, precisou de resolver a situação, bateu o veículo, deu PT aí, não sabe o que fazer, né? Tá complicado. Você que tem associação, você que tem aí garagem, você que trabalha com veículos batidos, precisa desfazer. Ele tem a pessoa certa que quer adquirir esse veículo, implementa o rodoviário, carro pequeno, carro grande. Precisou, vai falar? Com o Guilherme ou com o Moraes, que é um parceiro nosso, é um grande vendedor da Grande On, né? Um abraço pro Moraes. Moraes, um abraço pra você, Deus que abençoe você grandemente. E é claro, gente, a Grande On é o índice. É por isso que nós estamos correndo aqui hoje, porque nós estamos mostrando nossos amigos aqui, nossos parceiros do programa Amigos da Estrada. E eu quero que você fique, pode falar, desculpa. E eu quero, só te interromper, eu ouvi você falando aí da ação social, pode contar com a Grande On, a Grande On vai estar ajudando aí nesse caminho aí. Aí, ó, nós fazemos ação social, é por isso que nós crescemos, né? Quando a gente ajuda o próximo, Deus ajuda a gente. Exatamente. Sem impedir nada em troca, Deus nos ajuda, Deus nos abençoe. E se você quiser fazer parte dessa ação, Max Truc, agora Grande On, RM, todos os parceiros do programa Amigos da Estrada vão participar.